A câmera 1 tá olhando pra mim e eu espero que você que está me ouvindo e me assistindo, ou me assistindo agora, tenha na sua vida uma pessoa que olhe pra você assim como a câmera 1 olha pra mim. Que é de um jeito muito bom, muito gostoso. Agora pode chamar a vinheta, Carlos. Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Tá começando mais um Menor Condição, esse podcast que você já sabe que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir ou curtir ou compartilhar. Se você não se inscreveu no canal, você tá me assistindo aqui pelo YouTube agora, eu não sei o que você tá fazendo da sua vida. Toda vez eu falo isso, eu já tô cansado. Me economiza, gente. Economiza minha energia, entendeu? Já se inscreve aí, já assim, solta sangra, dá aquela dedada gostosa dando aquele like assim bom que a gente adora. Minha convidada que eu ainda não apresentei, daqui a pouco a câmera vai cortar pra ela, já tá aqui rindo. Dá aquela dedada gostosa assim que a gente sabe que vocês gostam de dar, entendeu? Dedada. E se estiver me escutando por um streaming, já segue esse canal e já dá aquela avaliação de 5 estrelas, né? Pra poder dar aquela engajada gostosa na gente. E hoje, gente, né? Esse podcast que é mais que uma prestação de serviços públicos aqui, eu tô com uma convidada que é muito especial pra mim, na minha vida. A maneira como a gente se conheceu foi a mais improvável da vida, entendeu? É minha amiga, é fotógrafa, é mãe, é pedagoga. Ela vai se apresentar, não vou ficar dando spoilers aqui, não. Senhoras e senhores, com vocês. Corta pra ela a câmera 3. Renata Salvador. Obrigada por essa apresentação maravilhosa. Segurando aí pra não rir, né? Segurando. Segurando, mas muito feliz de estar aqui, né? Compartilhando esse projeto tão lindo. Sem a menor condição. Menor condição de você não participar. Isso mesmo. Menor condição de você não participar, tá doida? Muito feliz. Renata, se apresenta pra gente primeiro. Sim. E antes, assim, eu tenho uma pergunta pra poder fazer aqui, geralmente eu faço pra quase todos os convidados aqui. Você vai se apresentar e vai me falar uma artista favorita sua e por que que é a Beyoncé. Claro. Se apresenta pra gente. Pode deixar. Meu nome é Renata Salvador, né? É um nome enorme, mas eu sempre utilizo Renata Salvador. Como o Luan falou, eu sou mãe, sou esposa do Paulo. Daqui a pouco vai estar assistindo. Outro bozão. É isso, hein? Né? Sou mãe da Ilô, sou pedagoga, sou fotógrafa. Sou interessada por políticas públicas. Então, eu tô sempre me envolvendo com políticas públicas, estudando. E tô aí, né? Na batalha diária de ser professora nesse nosso país. E toca instrumento também, né, gente? Toca violão. Tem alguma coisa que você não faça? Eu fico impressionado, assim, porque é muita coisa pra poder fazer, né? Eu esqueci dessa sua trajetória antes da... Da pedagogia. Da pedagogia, menina. E a artista favorita. Eu tô brincando da Beyoncé, mas assim, jarras já voaram aqui nesse estúdio. Minha artista favorita é a Beyoncé. Ela é maravilhosa, não tem, né? Ai, tá vendo, gente? Defeitos nenhum, por influência de Luan, né? Que isso, imagina. Esse podcast é super democrático. É super tranquilinho. Sim. Mas pode falar, uma artista favorita. Ou um artista. Ou não precisa ser necessariamente cantor. É. Na verdade, eu admiro muito a Maju. A apresentadora, né? Do jornal. Maju Coutinho. Maju Coutinho. Entendi. Maju Coutinho que tá nos assistindo agora, Camel. Com certeza. Um beijo, Maju. É isso aí. É Maju Coutinho. É Coutinho o sobrenome dela mesmo, né, gente? Pelo amor de Deus. Não deixa eu passar essa vergonha aqui, não. Isso. Pela trajetória dela, né? A construção. Foi por um jornal âncora, agora apresenta o Fantástico. Então, assim, tenho muita admiração pela história dela. Vai estar aqui com a gente no podcast também. Em breve. Você me chama pra participar no dia. Um beijo, Maju. Nesse dia, eu vou estar fazendo isso com auditório, entendeu? Claro. Aí a gente vai fazendo no outro estúdio lá, dentro, que vai ter pessoas. E aí, se você quiser vir, sabe como é que vai ser? Só pra quem estiver inscrito aqui no canal. Pra quem curtir, pra quem comentar, pra quem compartilhar, pra quem indicar pro amiguinho, pra amiguinha. E é isso aí. Fiquem atentos, porque, né, o dia de amanhã... Não vou falar mais nada. Menor condição de vocês não fazerem isso, hein, gente? Isso, não é isso. Renata, e me conta aqui, antes da sua trajetória na pedagogia, você trabalhava em serviços públicos, né? Isso. Eu já fiz de tudo um pouco, né? No Brasil... Por isso que você fala que no ensino tem algo que você não faça. No Brasil, nós precisamos de ser, né, ter essa amplitude de trabalho, de coisas. De trabalho, de alcances. Isso mesmo. Mas eu já trabalhei com vendas, já trabalhei no comércio direto, já fui vigilante de loja, né, já trabalhei... Qual que é a sua altura? Só pras pessoas que estão escutando a gente entender. 1,87. 1,87! Só que a área de segurança... Gente, isso não é uma altura, é uma condição, né? É uma condição. A pessoa chegar nesse... Eu queria ter 1,87. É uma condição. Se eu tivesse 1,87 de altura, gente, nossa, eu ia ser um nojo. Um nojo. É muito bom ser alto, mas você tem muitas dificuldades pela frente, né? Imagina. Calçados, roupas, mas hoje em dia o mercado vai se adequando às pessoas. Pra mulher ainda mais, né? Mulher ainda mais. É, a Dayana Barbosa vai estar aqui com a gente falando sobre isso também. Aliás, a gente vai abordar também esse tema, mas eu não vou dar mais spoilers aqui, não, porque se tem uma coisa que eu faço aqui nesse podcast é sempre ficar adiantando informações que não devem ser adiantadas. É verdade, deixa as pessoas acompanhadas. E aí depois os meninos da edição ficam assim, tira ou deixa? Aí eu falo, coloca um pi. Aí fica pi. Teve um povo aqui que eu fiquei nervoso aqui, foi só, acho que o episódio que mais vai ter pi aqui. Tem um que eu fiquei bem bravo. Bem bravo, né? Enfim, mas me fala assim, como é que foi a sua trajetória até a pedagogia? Porque nos episódios que a gente tem tratado aqui, a educação tem sido um tema que tem aparecido muito e de uma maneira muito delicada e muito sensível também, né? E aí, pra quem não sabe, a Renata, ela já teve, ela tem, né, esse contato, mas eu falo que ela já teve em ambos as possibilidades, que é do setor público e do privado. Isso. Então, assim, antes da gente entrar nesse tema, pra gente entender melhor como é que tá, e as pessoas também que não têm esse conhecimento e não sabem, né, acham que a educação é algo que joga o meu filho lá, dá conta dele aí e vamos ver o que acontece. Como é que foi a sua trajetória pra pedagogia? Sim. Eu, as pessoas sempre perguntam, você fez pedagogia porque você não teve outra opção? Ou então porque não sobrou mais nada? Mentira que as pessoas perguntam isso. As pessoas perguntam isso. Ou então, assim, nossa, era o curso mais barato? Era o curso menos concorrido? Mas foi por uma escolha mesmo, sabe? Uma escolha. Então, hoje eu exerço a minha profissão por escolha, né? Não tô romantizando e não quero romantizar a profissão de professor aqui, mas eu faço por escolha e foi uma trajetória difícil, né? Porque, infelizmente, não consegui a aprovação numa faculdade pública, então tive que passar por uma faculdade particular e aquela pegada de trabalhar o dia todo e estudar à noite e nessa época eu também já trabalhava com eventos, então trabalhava finais de semana e meus professores, né, que vão assistir também. Um beijo pra eles pela paciência. Um beijo pra todo mundo que formou, Renata, pra todo mundo que foi colega de sala também. Isso, os colegas de sala, né, que são colegas de profissão. E colegas de profissão, né? Isso. Os colegas de profissão legais, tá? Já vamos deixar aqui esse alerta. Esse alerta, mas assim, e eu sou muito realizada na minha profissão, né? A gente tem muitos percalços porque não tem essa valorização, essa intenção, esse investimento do poder público com os professores, né? Então, as pessoas, quando você fala que você é formada em pedagogia, já olham e falam assim, olha, você fez porque você gosta de criança. É uma pergunta que eu sempre tô respondendo. Não, não é só por gostar de criança. Não é só por isso, é também por isso. Também por isso, mas tem toda uma situação, né? Mas, enfim, a trajetória foi difícil, árdua, mas conseguimos vencer, né? E depois de formada, eu consegui já atuar nas duas áreas, né? Tanto na área privada, né? Do setor privado de educação, uma escola particular. Mandar um beijo pra essa escola também, que foi lá que eu aprendi a ser professora de escola particular. Pode falar o nome. Que tem toda uma diferença. É o IESA, Instituto Santa Amélia de Santa Luzia. Um beijo pra vocês. Se quiser patrocinar a gente. Se quiser patrocinar a gente. E também, hoje, atualmente, eu atuo na prefeitura de Santa Luzia também, né? Como professora de uma escola municipal, Marina Viana. Também um beijo pra todo mundo. Meus colegas que estão acompanhando, meus gestores. Todo mundo aí que passou pela essa trajetória, né? Que já tem seis anos, né? Como que tá a divisão hoje, assim? Porque, no meu tempo, era maternal. Maternal. Aí vinha até o terceiro período, que era o Jardim de Infância, que chamava. Depois vinha o Ensino Fundamental, que era de primeira ou oitava série. Depois o Ensino Médio, que era de primeiro ao terceiro ano, que chamavam também de segundo grau. E aí veio a faculdade e o resto a gente não comenta. Porque todo ano muda alguma coisa. Aí eu pergunto assim, que sério que você tá pra alguém que é mais novo do que eu, obviamente, né? Aí eu falo assim, no nono ano eu falo, o quê? Mas não eram oito? Como assim, jogaram mais um ano? Como é que tá essa divisão? Essa divisão, ela teve essa reforma, né? Essa mudança. E hoje a gente vai concentrar aí na educação infantil. O Maternal 1, Maternal 2 e 3, que são criancinhas bem pequenininhas, né? De um ano a três anos. E depois o primeiro período e o segundo período. Que aí a criança já concluiu essa parte da educação infantil. Depois ela vai pro Fundamental 1, que ficou dividido também Fundamental 1 e Fundamental 2. Aí o Fundamental 1 vai de que série a que série? É do primeiro ano, que aí também a gente não usa mais o termo série, a gente usa o termo ano. Gente, eu tenho 31 anos, por favor. Não, não parece. Sério. Eu passei por uma transição em que o vestibular deixou de ser vestibular e passou a ser ENEM, né? Então, assim, me ajuda. Então, agora não usa mais série, é ano. Ano. Primeiro ano ao quinto ano, Fundamental 1. Sexto ano ao nono ano, Fundamental 2. E o ensino médio continua os três anos mesmo do ensino médio. E aí depois... Depois de faculdade, pós... Mas aí por que aumentou? Por que agora tem nono ano, gente? Não era pra ter até de quinto até oitavo? Era quinta, sexta, sétima, oitavo? Sim, é porque na verdade teve essa reformulação, né? De acrescentar mais um ano, né? No estudante, pra concluir melhor a questão da alfabetização, né? No tempo certo e ter essa estrutura. Porque muitas crianças, às vezes, elas vão chegar no ensino médio sendo analfabetos letrados, que lêem uma coisa e não conseguem compreender. Então aumentou mais um ano aí pra gente conseguir esse avanço de conclusão. Que é o que a gente conhece como analfabeto funcional. Isso, analfabeto funcional, que as pessoas vão ler e não vão entender, não vão compreender. E também, né, a questão dessas pessoas, vamos pegar a questão política, elas não conseguem entender propostas, né? De candidatos, elas não conseguem entender como que a sociedade está se organizando. Então vai impactar diretamente, né? Menino, então a gente tem que rever isso também na outra instância, sabe? Porque o povo com diploma está fazendo cada burrada, falando cada merda, que eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. E assim, é um negócio que aí você vê, assim, eu não estou, né, romantizando, obviamente, a questão de analfabetismo aqui, não. Sim. Mas tem gente, muita gente que pode ser considerada como letrada, que tem títulos e tal. E que, sagrada face. É. Meu Deus do céu. Assim, é triste, é tenso. Sim. Mas entendi essa reformulação. E, assim, pelo que você tem tido experiência, uma coisa que eu já quero saber, eu já vou até cortar aqui todas as minhas pautas que eu já tinha pensado pra isso. Como que vocês, professores, estão lidando com o celular? Porque, assim, eu fico imaginando que é muito complicado você ter que competir com, sei lá, a classe menor que você deve ter, deve ter 30 alunos. É, 28 alunos, né. Gente, e assim, deve ser muito... Isso é difícil para adultos. É. Imagina com crianças e adolescentes, assim. Você não falou, né, qual que é a área que você leciona. É, vou falar. Eu trabalho com o quinto ano. Quinto ano. Isso. E aí são idades... São idades entre 10 até 11 anos. Misericórdia. 10, 11, 12 anos, quando é uma criança que vem, né, de uma repetência. Mas, assim, geralmente as escolas de Fundamental 1, elas têm como base de regra não o uso do celular durante as aulas, né. Mas, mesmo assim, sempre tem... Eu falo isso porque eu era um aluno muito dozer de luso. Eu sempre falo, assim, eu nunca fui de fazer bagunça, algazar dentro de sala de aula. Eu era muito de questionar. Sim. Mas, eu sempre dava um jeito, sabe, assim, de burlar alguma regra. De burlar uma regra. A gente já pegou, assim, né, alunos, inclusive, filmando o momento que a gente tá ali explicando alguma coisa. Então, até mesmo chamando alguma atenção por diversas coisas e filmando ali. Aí, teve que conversar, acionar a família, enfim. Mas, eu tento levar na forma mais tranquila possível. Por quê? A tecnologia, ela tá aí. Não tem como a gente fugir disso, né. Como é que eu falo pros meus aulas não usar ou então não fazer uso? Durante as aulas, na escola que eu leciono, é proibido. Ainda não abriram, assim, né, pro quinto ano, essa questão do uso do celular. Às vezes, eles podem usar no momento de um passeio, de uma pesquisa fora da escola. Mas, no dia a dia, não utilizo. Mas, eu sempre tô recorrendo, assim, ao uso da tecnologia. Usando até o meu próprio celular, pra colocar os meus planos de aula, né. Porque eu acho que essa questão de ficar imprimindo papel o tempo todo. É, não, assim, pra professor, é mais do que isso. Porque eu acho, inclusive, que professor, sobretudo, da rede pública, precisaria de um ou mais assistentes. Né, já começa por aí. Eu falo porque, conversando com outro amigo meu também, que ele, inclusive, ele saiu da rede de ensino público. Hoje, ele tá trabalhando em empresa privada. Ele tá desenvolvendo softwares. E aí, tá como agora, programador. Eu brinco que ele é um garoto de programa agora. E aí, ele falava sobre a gente, conversava. Eu falava, gente, eu acho que vocês deviam ter um assistente, sabe? Sim, um assistente, tipo... É, porque é muita coisa. E, assim, pra professor, eu super acho, inclusive, torço pra que a tecnologia realmente consiga alcançar de uma maneira que dê o devido suporte que vocês precisam. Mas, pra aluno, gente, e são muitas crianças... Eu fico imaginando, assim, porque na minha visão, né, eu que já não tô na sala de aula há muito tempo, eu tô vendo o professor lá de costas, imaginando, assim, né, de estar escrevendo lá... Estou vendo o quadro branco agora. O quadro branco agora, com pincel, nossa. A minha rinite só atacava só de eu entrar na escola. Você imagina quando a professora apagava. E aí, teve uma vez que teve um aluno que pegou dois apagadores e fez, assim, no meu rosto, assim, ó... Ah, minha filha, uma semana quase enterrada, assim, ó, no suro. Mas eu fico imaginando vocês de costas lá, escrevendo naquela quadro branco. Isso. E todos os alunos lá, assim, ó... Só no WhatsApp. Só no WhatsApp, só postando dancinha no TikTok. Mas, inclusive, mesmo que não tenha... Imagina fazer dancinha no TikTok. Mas, assim, a dancinha no TikTok faz parte das minhas aulas. Eu sou uma professora que faz dancinha no TikTok, gente. Ah, a gente tem que inovar. Mas você sabe por quê? Porque, assim, crianças, elas gostam de coisas engraçadas, né? E eu comecei a perceber que toda vez que eu fazia uma dancinha... Não é sempre, né? Mas toda vez que eu fazia uma dancinha, eu conseguia o alcance maior da atenção deles. Ah, que tudo. E não tem jeito, gente. Professor de escola pública, principalmente, ele precisa de ter inovações... Pra conseguir prender a atenção de todos e criar laços. Então, assim, eu uso também ao meu favor. Mas, também já vi situações, né? De próprios alunos falarem assim... Olha, porque o fulano de tal do TikTok falou que eu não posso fazer isso. Por exemplo, a senhora não pode me proibir de ir no banheiro. Porque ele falou que eu tenho o direito de ir no banheiro qualquer hora que eu quiser. Então, também, a internet tem pessoas, né? Fomentando isso na cabeça das crianças. Que elas não precisam respeitar os professores, os profissionais da escola. Que a escola é ultrapassada. Que ficar ali dentro é muito complexo, muito difícil. E os alunos chegam até a mim e falam... Ah, professor, você acredita que eu tava assistindo isso no TikTok? E me contam, me mostram a rede da pessoa. Fala assim, meu Deus. Tem que ensinar os deveres? Mas tem que ensinar as regras também. Eu tenho uma confissão a fazer. Mas eu não sei se ela é saudável pra poder ser feita aqui nesse momento, não. Pode ficar à vontade. Não tem a menor condição de você não fazer. Menor condição de eu não falar, né? É assim, porque muito também... Eu fico perguntando isso. Porque deve ser uma bagunça na cabeça desses meninos, assim. Sobretudo crianças. Porque na minha é uma bagunça. Sim. Porque, assim, né? A minha mãe... A Renata conhece minha mãe. Beijo pra ela. Sabe como é que ela é com coisa de escola, né? Com essa coisa de formação. Minha mãe sempre foi ali, ó. Ia na escola. Era amiga da supervisora, da diretora. Sempre ali, ó. Presente. Minha mãe era presença na escola. Ela aparecia assim. Na hora que eu vi a cabeça dela, já ficava assim, ó. Já recolhia tudo pra pokebola. Aí, ela falava assim. Vai estudar, porque estudar dá futuro. Vai estudar, estudar dá futuro. Por enquanto, eu já entreguei três diplomas na mão dela. Três. Três. Dois títulos e uma graduação. Já entreguei três na mão dela, assim. E aí, você corta pra uma pessoa que tá lá, ou no TikTok ou no YouTube. E aí, minha filha, o futuro veio pra essa pessoa que não pensava. E as crianças levam esse assunto pra aula. Então, é isso que eu também levaria. Você acha que eu tô levando isso pra terapia? Você acha que eles vão levar pra escola? Porque, assim, gente, é um pouco revoltante. É revoltante. Vamos combinar. Vamos combinar. Que o futuro chegou pra essa pessoa. Eu tô ali entregando um negócio que minha mãe tinha prometido. Cadê? Que veio. E, às vezes, também, o futuro chegou rápido pra aquela pessoa. Chegou muito rápido. É o futuro que a pessoa começou a fazer uma coisa que seis meses... Entendeu? O negócio assim... E o futuro chegou. E eu também tô ali tentando fazer o meu futuro, trabalhando três turmas. O professor sabe, né? Os que estão me assistindo aqui. É de dois a três turmas de trabalho. Você leva o trabalho pra casa também. Então... Porque, né? Quando eu fui fazer a minha homenagem aos professores na minha formatura de ensino médio, fui eu que fiz a homenagem pros professores. Porque, assim, eu fiquei amigo de quase tudo. Um outro que te tolo. Na verdade, em toda a minha vida acadêmica, foi um outro professor que eu não fiquei amigo. E aí... Não, teve um que eu odiei com todas as forças. Você quer falar sobre isso? Eu quero falar sobre isso. Porque foi um professor da faculdade. Eu não vou falar aqui quem que é, porque ele é delegado. É melhor, né? É. E a gente não quer ser processado. Eu não quero ser preso, né? Eu também não quero parar. Enfim. E, minha filha, o que esse homem pôde fazer pra poder me atrasar na vida, ele fez. Eu recorri até a última instância por conta de uma questão que tava... Assim, mas não tinha cabimento, assim. Não tinha cabimento. E ele queria porque queria... Era uma coisa que era um dolo, sabe? Era uma coisa que ele tava com vontade. E aí, a faculdade inteira ficou decepcionada, assim, com o que tava acontecendo, porque tava muito escancarado, que era uma questão que tinha virado pessoal motivos, não sei porquê, porque eu sempre fui educado com todo mundo. Sim. E, assim, né? Educado até ia provocar em mim a falta de educação. E aí, no dia que eu consegui o recurso da questão que ele tinha avaliado, ele veio gritando no corredor, falando que eu tinha conseguido o que eu queria. Você acredita? Olha só. Que absurdo. Que absurdo. Mas, enfim, aí eu sempre fui amigo... É. Pois é. E aí, eu sempre fui amigo de todos os professores, assim. E aí, eu lembro que no meu discurso eu falei, né? Sobre essa questão de dedicar o tempo de trabalho dentro e fora dele, né? Porque, assim, as pessoas... A gente costuma ver memes na internet falando, assim, você só dá aula. É, ou também trabalha, né? É, ou você trabalha. E, assim, é uma carga horária muito pesada, ampla. Se você quer ser um professor que vai dar uma boa aula, vai dar uma boa condição pros seus alunos, de refletir, né? Vai inventar umas modas diferentes. Eu quero, inclusive, dar uma pausa e mandar um beijo pro pessoal do quinto ano lá. Um beijo pro pessoal do quinto ano. Do quintão, né? Do quintão. Gente, então vai ter menores me escutando. Não, o quintão é os professores. Ai, que bom. O pessoal lá, os professores. Porque, assim, é um grupo que adora inventar uma moda diferente. Ah, então um beijo pra... Corta pra mim, câmera. É o pessoal do quintão. Do quintão do Marina. Pessoal do quintão do Marina. Um beijo a todos, a todas, a todos e a cada um. Porque, assim, professor que inova, gente... É, então, assim, e acaba quando você traz uma inovação, você traz mais trabalho, né? E levar trabalho pra casa, em seis anos, eu levo. Sempre, sempre. Se eu não tô trabalhando, eu tô lendo alguma coisa que eu possa melhorar pra me dar uma aula melhor. E, assim, dentro de uma sala de aula de uma escola pública, você encontra uma diversidade de coisas, né? Não é só alunos ali bonitinhos que vão pra aprender. Você encontra problemas sérios que você precisa resolver como professor, né? E o pessoal costuma brincar comigo e falar, ah, você é salvadora, por isso que você chama isso. Você é assistencialista, você vai mudar o mundo. Pelo menos eu tento mudar o meu mundo, né? Então, assim, quando a gente depara com esses problemas, esses pormenores, né? Que ninguém te contou lá na graduação, que você ia enfrentar, você precisa de agir e ter um olhar sensível pra aquilo, né? Porque como é que você vai ensinar pra um aluno, por exemplo, que ele chega na escola que ele não tem alimento em casa, né? Como é que você vai forçar um aluno que ele não tem um ambiente de estudo adequado? Ou também que ele não tem uma família, né? Que apoia ele, né? Eu tive, recentemente, né? Eu tive confissões de alunos que falavam assim, professora, eu queria morar na sua casa. Eu até brinco e falo assim, gente, é um apartamento pequenininho. Não, eu queria morar lá. E um dia eu pergunto, mas por quê? Não, porque a senhora me trata com respeito. Eles me chamam de senhora, mas depois eu falo, gente, é você, Renata, Rê, profe. Tentar aproximar mesmo. Tentar aproximar. Mas eles falam assim, porque você me trata com respeito. Quando você vai falar comigo, você não grita. Você não me menospreza. Então, assim, a gente tem muitos problemas, né? Relacionados ao social mesmo daquela criança. Então não dá pra você fechar os olhos. Pelo menos eu vejo a educação assim, né? Eu tento levar isso como missão mesmo. É de ficar pensando assim, ah, mas vamos esperar então a gente fazer um ofício, mandar pra prefeitura, ver o que o Ministério Público vai falar. Não, a gente tem, são coisas que tem que resolver de forma imediata. O meu município que eu trabalho, ele fez uma atitude alguns anos atrás que eu achei super louvável. Ele fez o desjejum. As crianças têm a oportunidade de chegar na escola 20 minutos antes do horário da entrada, quem quiser, quem precisar. E tomar um café da manhã ali, antes do turno começar. Porque a escola consegue visualizar e entender que essas crianças, como é que elas vão aprender se não tem uma base alimentícia, por exemplo. Como é que a criança vai aprender com fome. E, assim, são desafios diários, né? Quem dera se fosse só bagunça, mau comportamento, né? Que levasse a nossa profissão a ser tão desafiadora como ela é. Tem muitos casos de crianças que agora o nome mudou, assim. A gente passou por um período muito complicado e o Brasil voltou para o mapa da fome e não para insegurança alimentar. Porque insegurança alimentar, para mim, é quando você vai comer um negócio que possivelmente está estragado. Mas ainda assim tem ali a possibilidade de comer, né? A gente não está romantizando nada aqui. Sim. Mas você falou sobre a questão do desjejum. Então, eu me levo a crer que existe um considerável número de crianças que ou estão em fome, em situação de fome, ou estão em situação de insegurança alimentar. Sim, sim. Na pandemia, inclusive, que muita gente julgou também, falou assim, ah, vocês estão em casa sem fazer nada. Né? Nós estávamos ali elaborando atividade, corrigindo atividade, enfim. Não quero que esse podcast vire um muro de lamentações, mas são pontos que a gente precisa levantar. Não, assim, é uma coisa que eu te deixo tranquila aqui, assim. São pontos que a gente precisa levantar. Em vários assuntos aqui, muitos assuntos durante todo o podcast estão sendo abordados. Muitas pessoas, assim, se sentiram à vontade. Eu fiquei muito feliz por ter esse espaço, por ter conseguido fazer isso, assim, não por mim, mas também por quem está sentado aqui na minha frente, por quem está conversando comigo, de se sentir à vontade de verbalizar situações. Não é o muro das lamentações, mas parte do propósito mesmo, assim, do menor condição, é realmente mostrar as coisas que não têm menores condições de acontecer, entendeu? E acontecem, e assim, e trazer mais do que informação, formação para as pessoas, entendeu? Porque são situações que as pessoas não têm acesso. Eu, por exemplo, eu não entendi o porquê da questão da diferença. Quando você vira para mim e fala que um determinado aluno tem uma diferença de comportamento mais agressivo porque está passando fome em casa, porque não consegue saber, eu lembro que, assim, na minha, nem toda a minha vida acadêmica, né, eu estudei um tempo em escola estadual, foi no Bueno Brandão, até aqui perto. E aí, eu lembro que foi da primeira a quarta série, assim, e eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade, sem também romantizar toda a situação, mas para que eu tivesse uma outra noção que antes eu não tinha, assim, mas eu lembro de ter colegas de sala que eles ficavam alucinados pela hora do recreio porque era o único momento que eles iam comer no dia. No dia. Sabe? Então, assim, para mim, quando eu vejo situação, por exemplo, ah, porque falando de tal, desviou merenda escolar, foi lá e assaltou a dispensa da escola, foi lá e fez, não sei, me vem a memória esse colega de sala que só tinha aquele momento para poder comer, entendeu? E aí era assim, era sempre, só de contar, era sempre um anguzinho, assim, com uma carne moída. Com uma carinha, gostoso, temperado. Eu nem almocei ainda e estou aqui. Um arroz temperado, sabe? Era sempre um negócio, assim, bem gostoso. E, assim, a merenda, né? Pelo menos na minha escola, ela é feita lá com todo o acompanhamento nutricional. Agora tem até acompanhamento nutricional. Isso. Na época era só, tá bom, só com comida aí, vambora. E, assim, tem uma aluna que me perguntou por que quando é 10 horas da manhã, que é o nosso intervalo, e a gente lá no refeitório está servindo comida, arroz, feijão, carne, legumes e tal, uma fruta. Aí eu pensei, né? Depois eu expliquei para ela, porque tem criança que só vai comer naquele momento ali. O arroz com feijão, a carne, a verdura, naquele momento. E, assim, eu, né, como professora, eu não consigo seguir adiante. Eu estou ali com uma criança que eu sei da condição dela, né? Sei da vulnerabilidade dela. Eu não vou seguir adiante e falar assim, não é problema meu. Sim, é um problema meu. É claro que eu não vou conseguir resolver o problema de todos, né? Minha escola, o pessoal é muito unido. É uma família mesmo, a gente costuma brincar, porque quando um aluno está passando por um problema, assim, falta de remédio, falta de alimento, as pessoas se unem mesmo para elas resolverem aquele problema imediato, né? Na pandemia, a gente assistiu isso muito, né? Entrega de cesta básica que o município fornecia. Eu fiz uma ação com amigos, entreguei numa ocupação perto da minha escola. Então, eu vi muitos dos meus alunos ali pegando a cesta e agradecendo. E a gente tentando, né, levar da melhor forma. E agora, os alunos pós-pandemia, porque perderam muito, não teve como falar assim, nossa, o pessoal conseguiu acompanhar. E, no momento da pandemia, eu trabalhei nas duas esferas, né? Trabalhei no privado, que a gente dava aula ao vivo, com todo o acesso à plataforma, as crianças acessando, todo mundo com computador em casa, e trabalhei no público também, crianças que a mãe tinha um celular muito básico, não tinha dinheiro para colocar um plano de internet. E a mãe ali com quatro filhos, e como é que essas crianças conseguiriam ter acesso, né, àquelas aulas ali remotas que a gente lutava para fazer. E a mãe indo na escola buscando atividade, e chegava em casa a mãe analfabeta, não sabia ensinar o que estava escrito ali. Então, assim, as crianças, elas retornam para a escola agora, porque 2022 foi um ano que foi cheio, né, completo, porque 2021 nós voltamos no meio do ano, em sistema de bolho, sistema de revisamento. 2022 foi um ano com a classe toda, né, todo mundo ali, os 28 alunos, 27, e dava para ver essa diferença da criança que foi assistida nesse momento crítico, e da criança que não foi assistida. E, às vezes, a gente, como você mencionou aqui, desvio de verba, de merenda, atraso no auxílio, é só quem está precisando, é que, sabe, que imagina, assim, que passa na pele o que que isso, como isso é importante para aquelas crianças. Então, eu acho que não dá para negligenciar, sabe? E no ensino público, você vê isso de forma mais, né, mais clara, você consegue. Mais palpável. E, assim, tem colegas que, vida que segue, né, e não estou também aqui falando que todo professor tem que ter essa cabeça, não é assim, né, mas ter um olhar maior, assim, para o aluno e tentar entender por que o aluno não aprende. Será que a sua prática está ruim? Eu também penso nisso. Tem hora que eu mudo a sala de lugar, faço um U, né, falo, pessoal, vamos fazer de outro jeito, vamos lá para fora, vamos... Porque eu tenho interesse que ele aprenda. Mas eu também não acredito que todo esse conhecimento é só eu que consigo, né, ministrar para o aluno ali. Eu preciso de ter essa ciência que é todo um contexto, né, a aprendizagem, ela se dá de todas as formas. A família é um grande aliado para o professor, né, e, assim, ter essa sociedade também, apoiativa aqui com o professor caminhando, né, porque eu escuto muitos julgamentos, assim, às vezes eu estou na internet e até paro de ler comentários, porque as pessoas, elas pegam muito pesado, assim, com os professores e professores de educação básica, né, que é a galera aí do fundamental, da educação infantil. Essa galera, eles... Como é que eu posso falar? Esse pessoal dá murro em ponto de faca, que era um ditado muito antigo que me avançava. E a gente está tentando super remar contra a maré o tempo todo. O tempo todo a gente está tentando. Fazer algo diferente por conta própria, se apoiar nos colegas que acreditam também que a nossa prática pode ser inovadora. Eu venho de uma família de professores. A minha mãe era professora de educação básica também. Um beijo para ela. Um beijo para ela. Será que ela vai assistir a gente? Vai, com certeza vai. Gente, você tem que conhecer a mãe da Renata. A mãe da Renata é tudo. Ela é coreana também. Ela é coreana. A coreana, assim... Ai, nossa, um beijo. Pois é. Então, eu tive muita referência dela, né, essa luta de uma mulher preta que vem de uma estrutura já de formação como professora que foi, assim, um alcance muito grande para a família naquela época, né? E todo mundo, quando me perguntou por que você foi para a educação, eles ainda não conseguem assimilar que é uma coisa que eu tive muita influência da minha mãe sim, que a minha mãe nunca forçou, mas a minha mãe falou assim, olha, eu faço por amor mesmo. E não é uma questão que a gente está falando da boca para fora. Porque não vai ser pelo dinheiro. Não vai ser como é que você usou os meninos do TikTok que eles têm um futuro já... O futuro chegou ali, né? O futuro chegou para eles. Não é... Cadê o futuro que me prometeram? A gente não vai para essa área porque o futuro vai ser promissor, né? Porque não vai. Mas eu ainda acredito na revolução, viu? Eu acredito nessa mudança aí que os professores vão ter o futuro merecido. Nem que seja no céu, tá, Luan? Não, aqui na Terra. Aqui na Terra, a gente está lutando por isso. Aqui na Terra. Então ela nunca me deixou, sabe, enganada pelos desafios profissionais que teria, né? Mas ela sempre me motivou e me encorajou muito. Muito mesmo. Então, assim, queria deixar esse momento aqui também que eu lembrei dela aqui agora e... Manda um beijo. Olha ele para a câmera 3 e manda um beijo para ela. Um beijo, Elisabeth, Salvador, a mulher da minha vida, quem me inspirou a ser quem eu sou. Um beijo para você. Dona Elisabeth. Um beijo, tá vendo? É isso aí. Eu fico, assim, sempre analisando essa situação porque você falou sobre a educação de base e eu sempre acho que ela é muito negligenciada e precarizada. Porque a gente percebe uma tendência de investimentos e políticas públicas sempre direcionadas para... Inclusive, eu uma vez fiz para o governo de Minas uma propaganda para o... que era um programa de retorno à escola e tal. Fiquei todo feliz por ser sua amiga e ser parecendo na TV. Pois é, menino. Enfim, tem uma história engraçada sobre isso que depois eu conto. Eu acho que eu conto talvez em um solo. E aí, é... Eu sempre tenho programas e políticas públicas para ensino médio e superior. Superior. O ensino médio continua com o nome de ensino médio, né? Que você falou aqui. Novo ensino médio. Novo ensino médio e ensino superior. E educação de base, eu acho que ela é o que o nome já fala. Base. Educação fundamental. Ela é para a sua vida. Como que você, gente, vai estruturar toda a questão de conhecimento de uma pessoa se a base dela está ruim, se a base dela não oferece ali a qualidade necessária. E quando eu falo qualidade necessária, eu falo num todo. O Arthur Bugri esteve aqui comigo. Eu vi. E aí, se você não viu o episódio do Arthur Bugri, assista. É o episódio anterior a esse. Mentira. O anterior a esse é um solo meu. E aí, a outra entrevista é o Arthur Bugri. E, assim, foi um episódio... Você conheceu o Arthur Bugri? Você sabe. Fantástico. Um beijo, Arthur. Assim, ele é um homem incrível. Fantástico. E ele trouxe muito sobre essa questão de como a escola interferiu ativamente na formação dele como pessoa. Sim. E ele trouxe a lembrança de uma professora de geografia que soube identificar nele é uma potencialidade em relação à fala. Sabe? Assim, em relação ao apresentar, ao absorver o conteúdo, não da maneira escrita. Porque ele falou que ele tem TDAH. TDAH. Isso. E aí, dislexia. Então, pra ele, a questão do aprendizado sempre foi um desafio. E essa foi... A professora de geografia foi a única em todo o tempo de vida dele, acadêmico, que soube identificar isso. Então, assim, é sempre uma... E foi na educação de base. Entendeu? Foi na educação basilar. E aí, sempre que eu vejo isso, eu falo, gente, mas por que não desenvolvem realmente, assim, algo pra poder estruturar? Eu já pensei num programa pra isso. Já? Não estou me candidatando, gente. Não estou me candidatando, mas eu pensei, assim, de fazer um grande fórum nacional, mesmo. Sim. E aí, olha eu falando... Olha eu. Estou falando muita besteira aqui, né? Professores, me perdoem, mas é porque, assim, é fora do meu contexto de realidade. Mas foi o que eu pensei. Sim. Pode falar. Eu pensei em fazer um grande fórum, assim, nacional. E aí, vai, obviamente, né, gente, guardadas as proporções de escolas municipais, estaduais e os institutos federais, né? Isso. Que eu descobri que não pode falar escola federal. Não, institutos federais. Ó. Então, estou sabendo. Estou sabendo. E aí, o que acontece? De, por exemplo, desde lá, do primeiro município, assim, ó, pequitititinho, assim, do norte do Brasil até o último, pequitititinho, também, do sul, os professores dessas redes que eu falei, né, municipal, estadual e federal, fazerem os principais levantamentos sobre qual é a prioridade em questão de investimento na base nacional. Sim. E, assim, e aí, fazendo essa crescente, né, obviamente, as secretarias de educação, o Ministério da Educação e todas as autoridades que envolvem a questão da educação conseguirem fazer esse levantamento de forma de que cada região elenque quais são as prioridades. O primeiro investimento que a gente precisa é esse. O segundo é esse. O terceiro é esse. porque eu acho que, assim, investir em educação não é só... Eu tô falando aqui até onde eu sou leigo. Você que tá me ouvindo, você que tá me assistindo. Eu não sou profissional. Quem é pedagoga aqui é a Renata que tá aqui comigo. Eu tô falando na minha visão leiga, tá? Pra mim, assim, investir em educação não é só investir em aluno. Não. E investir no aluno é investir no professor. Entendeu? Assim, é nesse âmbito que eu falo, assim, porque eu entendo, né, e tudo, eu não tô, obviamente, nunca romantizando a questão igual você falou aqui de situação de vulnerabilidade que os alunos, sobretudo os da rede pública, porque eu acredito também que os da rede particular tenham lá, né, suas questões. Sim. Que às vezes cercam muito mais sobre a questão de afeto, de... É, questões emocionais. De conexão. É. E aí a gente tá falando de um âmbito, assim, a gente não tá... Isso aqui não é uma competição sobre quem sofre mais. Não, não é. Mas a gente precisa entender sobre a questão de prioridades, né? Sim. De como as coisas podem ter esse tipo de acesso. E esse tipo de informação só vai vir com quem lida com isso. Então, assim, é fazer isso através dos professores e aí fazendo esse filtro, sabe? Porque com certeza coisas em comum vão ser levantadas. É óbvio que a realidade de escolas e professores no norte e nordeste do Brasil não é a mesma da do sudeste, por exemplo. Sim. Entende? Que aluno precisa pegar canoa e andar não sei quantos quilômetros pra poder chegar numa escola. Não que não tenha essa realidade aqui no sudeste. Mas, assim, a gente fica... Quando a gente fala nesses âmbitos, assim, a gente... Eu tô generalizando muito. Eu costumava pensar numa realidade muito sudestina, sabe? Sim. E aí, quando você para pra poder analisar, tipo... Cara, a criança da... A escola da criança lá no norte ela precisa ser levada porque vem um período de chuva que, sabe? E aí vem um período de seca que a gente não consegue chegar e aí algumas precisam atravessar rio levantando material de escola pra cima. Outras são... Andando, né? Várias distâncias e tal. Sim. Vem um barulho aqui, hein? Não veio um tum? Enfim. E aí, assim, eu fico pensando nisso e aí eu fico analisando toda essa possibilidade, entendeu? De fazer esses... Não é mercado. Mas esse estudo de viabilidade sobre investimento, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que seria interessante fazer uma grande comoção nacional mesmo. Igual tal qual é o Enem, tal qual é concurso público. Vai parar este final de semana ou esta semana está acontecendo o trabalho tal, do programa tal para professores que eles estão elencando como é que está a questão de ensino de base do Brasil. E você falando sobre isso, eu não vou nem citar o nome especificamente da cidade, do estado, mas alguns estados do Nordeste, eles tiveram uma nota elevada, né? Nos âmbitos que vão medir aí, né? A questão da educação básica. E quando você vai analisar o que esses estados fizeram, o que essas secretarias fizeram, elas investiram, né? Basicamente, assim, tudo isso que você está falando. Foi num conjunto. Investiram no profissional, no professor, investiram no aluno, investiram nos métodos de aprendizagem, como é que vai desenvolver isso, como que a gente vai mudar essa realidade. E se você pegar os resultados, você fala assim, de fato, é possível fazer. Como sempre, carregando o Brasil nas costas. É possível fazer. É possível fazer. Depois, eu, né? Num outro momento, a gente até vem e fala mais detalhadamente sobre isso. Mas é possível fazer. Não é uma coisa que é uma utopia, assim, não temos realidade. Vamos pegar o Nordeste aqui em Minas. Não tem como fazer. Tem sim. Falta mesmo o interesse público ali de quem está com o poder na mão para exercer aquela coisa fundamental mesmo para a educação. É porque eles enxergam a educação como um gasto, não como um investimento. Isso. E toda vez que vai enxergar como gasto, a educação básica ela vem até mais pesada. Não, mas investiu tantos milhões, tantos bilhões na educação básica. Para quê? Os meninos não conseguem aprender a ler. Esses professores só reclamam. Então, assim, é muito sério. Eu acredito, assim, agora falando assim, como colocando meu coração aqui à disposição mesmo, que não é interesse formar a base. Quanto mais ignorante o sujeito for, é melhor. Aí eu consegui manipular ele, deixar ele aqui fazendo o que eu quero e ele não vai alcançar grandes coisas. Então, ele vai estar satisfeito ali com o básico que ele tem. Sabe um incômodo que me vem muito forte? Pronto, falei. Estava entalado. Que bom, fico feliz que você tenha sentido a vontade para isso, porque isso aqui é um ambiente acolhedor, sobretudo. Para quem merece. Para quem merece. Porque para quem, enfim, quem está me vendo, me ouvindo, está entendendo muito bem. Uma máxima que as pessoas amam falar e que eu aprendi a rebater de um jeito assim que eu falo com gosto, sabe? Assim, olhando para a pessoa. Aquele ódio que você sabe que eu sinto, assim, você já me viu, né? Sentindo esse ódio. Porque a câmera 1 está em mim. É o seguinte, se você também foi uma pessoa que disse isso, eu vou te fazer, dar uma invertida aqui, te fazer um convite à reflexão. Porque agora eu sou dessas pessoas, entendeu? Eu faço, eu convido as pessoas a refletirem. Melhor coisa que você faz. É, eu não imponho mais nada assim. Então, vou deixar aqui um convitinho à reflexão. Vamos refletir, pessoal. Não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. E aí, quando eu escuto um negócio desse, assim, aí você lembra da Lady Kate que falava assim, epa, 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 epa. Aí eu faço algo mais ou menos parecido com aquilo ali. Aí eu falo assim, se tem que ensinar a pescar, então por que que não tem investimento na educação? Pra ensinar a pescar. Né? Vamos começar por aí. Já fala assim. Por que que não tem? Aí eu volto pra pessoa. O seu interesse, e aí eu tô falando aqui olhando pra câmera 1, agora, você que tá me escutando e não tá me vendo, você que tem o interesse, né, assim, de que ensine a pescar, o seu interesse real é de que realmente aprendam a pescar ou você quer garantir a mão de obra barata pra vender o peixe que essa pessoa tem que pescar? Nossa. Anotou aí? Porque se você for parar pra poder analisar, é isso que acontece. Então, assim, o interesse não é investir no... Não é... Eu quero te ensinar a pescar, mas não é pra você ter o seu peixe, não. Eu quero é ter como vender o peixe que você tá pescando. Sim. Então, não é, assim, investir na educação de qualidade pra ensinar a pessoa a raciocinar, pensar, entendeu? Assim, ele escreveu o nome... Teve um documentário... Um não, né? Vários que eu assisti, assim, nesse aspecto. E aí, teve um que... É da HBO. HBO nos patrocine, tá? Tô fazendo aqui propaganda mesmo porque é um... É um documentário, assim, ele vem em cinco episódios e toda vez que eu assisti ele, pra mim, ele foi um UFC no meu estômago, assim, porque soco não é suficiente. Que chama Escravidão Século XXI. E aí, ele vem em cinco episódios e vem, sobretudo, elencando várias situações de pessoas em situação de escravidão e trabalhos análogos a escravo. E aí, é... Como o interesse dos... Eu não vou... Eu me recuso a falar a empregadores aqui. Como esses abusadores, esses criminosos que, né, aprisionam essas pessoas, aproveitam dessa situação da pessoa ser analfabeta e o benefício dela saber apenas escrever o nome. Apenas escrever o nome. Sabe, assim, fazer o desenho da letra. Ela não sabe nem se aquilo ali que ela tá escrevendo é o nome dela certo. Mas fazer o desenho do que seria o nome dela e como eles lucram com isso. Então, assim, pra você que não... Já vou deixar aqui a indicação desse documentário. Chama Escravidão Século XXI. Ele é da HBO... HBO. E... Eu não sei, né? Se bem, também, HBO é um negócio muito elitizado. Não é todo mundo que tem acesso. Não, é. Mas, enfim, eu vou deixar aqui... Com certeza, no YouTube deve ter algum recorte disso. HBO, HBO. Vamos disponibilizar isso aí pras pessoas? Sobretudo pros professores? Pra todo mundo ter acesso. É, só isso. Pro pessoal do Quintão lá? É, vamos disponibilizar. Porque, assim, ele é incrível. O Globoplay também tem um outro que é incrível que chama Dentro da Minha Pele, só que ele já tem uma pegada muito mais racial. Isso, do que essa questão da escritura. Que é também outro documentário maravilhoso. Muito bom. E também fala muito sobre como a educação vem como um agente transformador dessas realidades. Sim. E aí, assim, eu fico me questionando se essa é a questão, entendeu? Então, toda vez que alguém pra mim vira e fala não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. A cara vai à merda. Sabe, assim, não tem... Não tem outra... Não tem outra lógica, né? Porque eu acho, assim, que é o cúmulo da pessoa não conseguir ter o que a gente chama de empatia, né? Que é uma palavra que tá muito em alta. As pessoas têm usado de uma maneira até muito corriqueira. Sim. Mas se você for parar pra poder analisar, gente, é algo que realmente, assim, é também fundamental, entende? Você pensar no próximo, você se colocar no lugar dele. Hoje, na sua opinião, qual que seria, assim, tipo, vai ter um investimento na educação de base? Qual que é a primeira coisa, assim, que a Renata é uma pessoalidade, é uma opinião que é dela, de acordo com a realidade dela, não corresponde por um todo. O que que você acha que... Qual que é a primeira coisa, tipo, assim, tem que ter investimento nisso? Pum. Na educação? É. Qual que seria, assim, dentro da educação, qual o primeiro fator de investimento que você acha que seria um transformador da realidade que tem hoje? O investimento na tecnologia. Tecnologia? Principalmente na educação pública. Entendi. De trazer essa vivência, sabe? Porque a gente tem ali diversas matérias, né? Coisas que você para e pensa, por que eu vou usar isso aonde? Né? E eu tento trazer essa reflexão para os meus alunos. Esse conteúdo de língua portuguesa que eu estou falando para você no decorrer da sua vida. Onde você vai usar isso? Né? E o uso da tecnologia hoje, ele vai possibilitar muitas coisas. Sabe? Ele vai abrir para aquele aluno ali fronteiras que a gente nem imagina onde que ele possa chegar. Né? E se tivesse um investimento, assim, de muito dinheiro nessa parte, eu acho, assim, minha opinião, que ia sanar, assim, muita coisa. Que a gente ia conseguir promover muita coisa. Muita coisa. Eu fico pensando também nas disciplinas de base... E só complementando, sem querer te cortar, não é um investimento, né? Agora, o pessoal aí... Câmera 3. Câmera 3. Isso aí. Não é investimento para fazer uma salinha de informática. Colocar os meninos lá uma hora por semana, não. E contratar um monitor e todo mundo feliz ali. Não. É um investimento de verdade nessa área. É uma estruturação mesmo. Uma estruturação mesmo. Uma estruturação mesmo. Né? Não posso desabafar mais coisas. Mas eu entendo. Todo mundo entendeu o seu recado. Todo mundo entendeu. Mas você entendeu. Com certeza. Isso. É. Investimento. Grandes empresas também. Vocês sabem que vocês podem conseguir, né? Abatimento fiscal se investir nisso, né? Então fica a dica aí, ó. Fica aí. Grandes empresas. Enfim. É. Eu fico pensando também que eu estava falando. É. Na base. E assim, você nunca me corta. Você sempre complementa. A hora que você sentir vontade de fazer uma complementação, você pode fazer. Claro. Obrigado. Tô muito à vontade aqui. Obrigado. Fico feliz. É. Nas disciplinas de base nacional curricular comum. É assim, né? BNCC. BNCC. Porque, por exemplo, principalmente para mim, né? Que a minha segunda aposta foi em diversidade, em comunicação, diversidade e inclusão. Aqui no canal mesmo, eu já sinto escassez de uma série de acessibilidades que, por enquanto, eu não consigo trazer, assim. Sim. Eu tento reduzir ao máximo isso. A Fatina tá até pra vir aqui pra poder falar sobre isso. Também sobre isso, né? Sim. Que ela vai falar sobre a pesquisa dela de mestrado. Uma pesquisa incrível. Outro spoiler que eu não poderia estar soltando aqui. Mas já aproveitando. Mas é, pois é. E aí, eu fico pensando, por exemplo, eu acho que, até mesmo pra poder reduzir essa questão, né? De acessibilidades, entre, no plural mesmo, né? Por ser mais de uma. Uma que eu sinto muita falta e que eu acho que teria feito uma grande mudança nacional mesmo e teria potencializado muito do que a gente poderia ser não só como sociedade, mas como mercado, como grupos de afinidade, como professores, como pessoas que consomem, como pessoas que produzem, seria Libras. Você também, né? Renata também é intérprete de Libras, gente. Viu, Camerão? É um negócio que eu fico assim... E aí, é uma coisa... E falando dessa questão de ser intérprete de Libras, né? Que a minha formação, ela vem, né? Na Libras, ela vem da igreja evangélica, né? E foi lá que eu conheci a Libras, estudei. Semana retrasada, a gente numa feira de cultura na escola, entrou um pai, né? Surdo, de uma criança que estuda lá e eu conversei com ele em Libras, você tinha que ver a emoção dele. Imagina. Aí ele já chamou a esposa e a gente ficou ali momentos conversando e eu explicando pra eles a estrutura da feira, como que se deu, né? A construção do trabalho, ali das crianças. E a pessoa se sente pertencente. Muito! Aí ele começou a agradecer e eu falei assim... Quando eu saí daquela conversa, eu falei, gente, foi uma conversa de dez minutos que ele ficou agradecendo, assim, ele e a esposa agradecendo. E também falta também, né? Esse investimento que eu ia até aproveitar se falando disso, porque as crianças de inclusão, né? Elas foram jogadas, assim. Marginalizadas, né? Na escola, né? Ah, sim. Agora nós temos a inclusão acontecendo na educação básica. Pum! Jogaram lá e os profissionais de apoio, né? Queria mandar um beijo pra cada um que também faz, junto conosco, essa educação acontecer. Chama profissionais de apoio? Profissionais de apoio. Ah, sim. No meu município, chama profissionais de apoio. Entendi. Que são pedagogas que passam por um processo pra trabalhar com crianças de inclusão. Só que elas são muito mais do que isso, sabe? Eu não tô falando aqui que elas sabem, elas vão assistir. Não tô falando só pra, né, pra trazer isso e todo mundo ficar com pena. Não é isso. Mas elas fazem muito além. Porque além de tentar essa inclusão num espaço que não tem, né? Recentemente, que a gente teve uma rampa de acesso pra quadro na minha escola. com dois alunos, né? Cadeirantes. Então, assim, elas fazem acontecer de forma muito heroica, né? Não sei nem se seria o termo adequado. Acontecer essa educação porque ela não é inclusiva. Eles só matricularam as crianças lá e vocês se viram. E se ela é inclusiva, ela não é insensiva, né? Isso, não é. Não é. E, assim, vocês se viram, hein? Nós já abrimos as vagas pra esses alunos, né? Então, a escola o tempo todo ali, os gestores, os professores, os profissionais de apoio, todo mundo, né? Porque a escola, pra mim, ela se faz com todos os profissionais, né? A gente ainda, século XXI, encontramos professores que se acham os detentores do conhecimento. Mas a escola, ela se faz de todo mundo. Todo mundo ensina alguma coisa pras crianças, né? E eu fico vendo também que essa parte, né, de investimento na inclusão de todos os alunos ainda é muito precária. Muito precária. É, porque, assim, né, o que muito... Parte das minhas pesquisas, até mesmo antes da pós, também giravam um pouco em torno disso. Mas, assim, o conhecimento de diversidade que eu tinha, e ainda tenho, porque a diversidade é uma questão que fica muito... Pra se ampliar, né? A medida que o tempo vai passando, a gente vai descobrindo novas identidades e novos grupos sociais, seja eles minorizados ou não. E isso vem pra poder abarcar todo mundo. E ainda eu sinto que é uma questão muito limitada, entendeu? Eu acho que trazer isso desde a base nacional curricular comum, na educação... Base comum curricular, né? Isso. Que já é um avanço, né? A base já é um avanço. Já vai mudar na mentalidade da criança, do adolescente, sobre o entendimento de inclusão, entende? E também de... Para as pessoas surdas, ou pessoas com deficiência, ou também com neurodiversidade, a gente não pode esquecer também dessas pessoas, né? A noção de pertencimento também. Isso vem sendo muito abordado aqui nos últimos episódios. O Héctor esteve aqui comigo. E o Arthur Bugri também. A gente falou também sobre a questão de crianças e possibilidades. A gente falou sobre a questão de como a educação sexual na escola é vista com os olhos que vai muito para uma questão de moralidade e isso, né? Deveria ser uma questão muito melhor estruturada e explicada, né? Porque as pessoas acham que vão ensinar as crianças e adolescentes a transarem. E não é isso. É ensinar uma proteção mesmo, né? Um mecanismo de defesa. De defesa para aquelas crianças ali. Cara, por favor. Então não pense que a gente está ensinando coisas erradas para as crianças. Não é... Está aqui uma professora que está falando. Vocês estão entendendo, gente, como é que está o negócio? Então, assim... E, assim, aproveitando também esse gancho, no mês de maio, né? Que é o Mai Laranja, a minha escola fez uma ação muito interessante, sabe? Assim, a gente trouxe, né? Os professores do quinto ano trouxeram essa ideia, essa temática de falar sobre o assunto, né? Minha supervisora mandar um beijo para ela. Abriu o coração e apoio a ideia. A gestão da escola também. E trabalhamos quase um mês com aquilo, né? É uma temática que eu, se eu puder, trabalhar todos os dias um pouquinho eu vou trabalhar. Porque a gente tem muitos casos, assim, de abusos, né? Pelo amor de Deus. Sexuais, que a gente vai descobrir no decorrer da convivência. E a gente dá aquele nosso... Né? Aquela coisa, o que a gente vai fazer agora? Tem que acionar, assim, a gente leva para os conselhos e tal. Mas na hora que você fica sabendo que o seu aluno, ele confia em você e abre o coração e te fala, você já fala assim, eu preciso de mover, né? E quando a gente vê pessoas repetindo isso, que a escola não pode ter educação sexual, porque está ensinando as crianças outras coisas. Não, gente. A gente está ensinando as crianças a se proteger, né? Que de repente não tem uma estrutura familiar, então o próprio abusador está ali dentro da casa dela, né? Então a gente precisa mesmo vir ensinando isso para as crianças, né? Então, assim, eu tenho esse compromisso de ensinar isso para os meus alunos. E esperava também, né? Um suporte maior de ter mesmo essa... Como é que eu posso te falar? Mostrar para a sociedade que os professores não estão ensinando os meninos a transarem. A gente está ensinando uma proteção mesmo. Um mecanismo de defesa, né? Um mecanismo de defesa. Uma autodefesa. Uma autodefesa. De saber identificar o que está acontecendo. Está vendo, Luan, como que a educação básica é repleta de desafios? É, não, assim, nunca duvidei. Diz assim, nunca duvidei, mas é porque eu acho importante as pessoas terem isso. Isso, ter essa noção. Porque, por exemplo, a gente não tem acesso. A gente só tem acesso à escola. E as pessoas já passaram da escola e esqueceram como a escola é e tal. E, assim, nos tempos que a gente tem vivido são novos desafios. Novos desafios. Eu fico sentindo que cada vez mais, né, sobretudo as crianças estão mais vulneráveis, principalmente com a questão de como elas acessam os próprios dispositivos, sobretudo o celular. Isso aí eu falo em todos os aspectos, porque não muito, né, difícil você encontrar notícias de pessoas que conseguiram chegar até crianças por meio disso. E aí até ela entender ou saber ou identificar que não tem segredo com o adulto, que essa foto não deve ser mandada, que tal coisa não deve ser feita, tal lugar não deve ser tocado. É uma coisa assim, eu fico pensando que, gente, são inúmeras as possibilidades de algo ruim acontecer e é um trauma que fica pro resto da vida. Pro resto da vida. Sabe, e assim, e como isso também interfere sobre a questão de aprendizado dessa criança e como ela pode replicar esse comportamento depois. Então, quando eu fico escutando esses absurdos de que, ah, eu conheço uma pessoa que falava que isso tinha que vir de casa e aí eu falei, a mesma coisa que você falou aí, eu falei, tá, mas e pros abusadores que estão dentro de casa, sabe? Como é que vem de dentro de casa? Na hora que você vai ver, é, sabe, assim, é o pai, é o avô, é o tio, é o irmão, é o primo, é não sei o quem, sabe? Enfim. E aí eu acho que é algo que deveria realmente ter, assim, uma atenção, um cuidado maior. Maior. E às vezes eu sinto um pouco de, como é que eu posso dizer isso sem ficar parecendo que, eu sinto um pouco, falta de uma estruturação de discurso que seja mais adequada ao entendimento dos responsáveis. eu acho que desse jeito ficou bom, entendeu? Ficou bom. Um discurso um pouco mais estruturado, melhor, que seja uma linguagem que as pessoas consigam entender, sim, não vai resolver, não acho que todo mundo vai aderir de cara, mas eu acho que ela vai ser um pouco mais assertiva, um pouco, vai ter um alcance um pouco maior do que a que existe hoje, entendeu? Sim. Eu falo isso até mesmo em outras situações que o pessoal fala assim, vamos legalizar tal coisa, gente, mas quando você fala legalizar, as pessoas entendem que é ficar legal, é com, vamos lá, não, é legislar, sabe, trazer uma lei ali. Essa questão de você ensinar para as pessoas, né, como, todo o passo que você vai dar, como é que você vai ensinar, isso é muito importante, sabe, hoje, nos dias de hoje que a gente tem acesso à informação, o acesso, né, para as coisas são rápidas, né, então, assim, as pessoas têm que tomar esse cuidado, procurar saber mais, né, eu já tive momentos, assim, de almoço, de família, que eu precisei de dar uma aula ali, explicar coisas que de fato acontecem na educação básica, né, que não é só um machismo. Agora você não vai precisar machismo, você vai falar assim, assiste esse podcast aqui, ouve aqui o que você vai aprender. e, assim, passar horas ali de um almoço de domingo, falar, não, você está equivocado, não é assim que pensa, não acontece dessa forma, né, mas, enfim, eu acredito muito nessa, nesse investimento na educação, para que problemas como esse, né, possam parar de acontecer, se resolver, e essa estruturação também, né, da educação, vindo como prioridade, né, as pessoas têm que olhar para a educação básica como prioridade, isso não pode ser esquecido em momento algum, e vira e mexe, né, entra ano e sai ano, entra governo e sai governo, entra estrutura e sai estrutura, a gente está, parece que é um ciclo sem fim, né, eu lembro das queixas da minha mãe, quando a gente senta para conversar, porque tem muita coisa que eu vou até a minha mãe, falo assim, mãe, estou com essa situação, o que que eu faço? Vou minha tia também, que me incentivou muito na área, né, ela também é aposentada na educação, manda um beijo para ti, a Marenita, um beijo para você, que depois ela vai ficar com ciúme, e assim a gente senta ali e troca uma ideia, e elas falam sim sobre as vivências que parecem muito, né, coisas de 50 anos atrás, repetindo agora, da mesma proporção, né, essa falta de informação das pessoas, esse pré-julgamento social com a escola, né, e essa falta também de valorização da escola, né, não são todos, não quero generalizar aqui a comunidade escolar, a gente tem muitos pais parceiros que defendem, que entendem, compreendem, mas também a gente tem uma parcela aí de pais que, assim que eu puder, eu vou tirar meu filho da escola pública, que não sei o que, escola não presta, né, e acha que a saída é o ensino privado, né, o ensino privado, ele é maravilhoso, ele, é mais estruturado, estruturado, ele tem todo o financiamento particular, né, você tá financiando ali, então você vai esperar esse retorno, mas nós temos sim uma educação base de responsabilidade, de força, uma educação que é feita com muito comprometimento, né, toda vez que eu tô ali diante dos meus alunos, e quando eles começam a falar sobre sonhos, por exemplo, né, eu nunca consigo falar assim, não, você não vai ser isso, nossa, pelo amor de Deus, e assim, infelizmente, eu assisti vários colegas, que isso, isso não vai ser isso, eu já falei, teve um solo que eu gravei aqui, um solo que eu gravei aqui que eu falei sobre isso, assim, gente, você, agora quem tá fazendo o apelo aqui é o Luan, não é Renata, agora eu tô, é de idade, vou falar aqui um negócio, um ponto que me toca, se você não consegue ser um incentivador de pessoas, você pode ser professor, você pode ser qualquer coisa, você que tá, onde a minha imagem chegar, onde a minha voz alcançar agora, por favor, preste atenção nisso, se você não consegue ser um incentivador de pessoas, porque as frustrações da vida te consumiram, é legítimo você se sentir frustrado, assim, mas não transmite isso pra outra pessoa, não. Não, por favor, e quando você tá lidando com crianças, por favor, não faça isso. E mais ainda, se for uma criança, um adolescente, assim, é claro que você não vai ficar alimentando, né, coisas que fogem, uma ilusão ali, não vai, mas assim, se você quer dar um palpite, não fala que ela não vai conseguir, mostra pra ela os caminhos, fala assim, ah, ok, muito legal você querer isso, mas pra chegar lá tem que fazer isso assim, assim, assado, tá, então vai pra esse caminho. seja um incentivador de pessoas, olha, não é sempre, a minha proposta de vida tem sido ser e fazer o bem na vida das pessoas. É sempre que eu consigo? Não. Porque às vezes eu não faço nem questão, mas eu tento sempre. Isso. E assim, eu sou uma testemunha disso, né, que você faz sim isso na vida das pessoas, né, mas assim, são exemplos que Luan, ele sempre, que ele pode, ele sempre, ele quer fazer o bem na minha vida, eu fico brincando com ele, que tem lugares que foi ele que me levou, né, podcast aqui é um deles, mas tem inúmeros lugares que ele falou, você vai estar lá sim, você pode sim, e eu queria ressaltar isso aqui, viu Luan, você sempre, você sempre tá semeando o bem na vida das pessoas. Não era pra isso não, mas já aproveitou no gancho. Se você começar a chorar aqui, o negócio não vai. Não, não, não se preocupa não, tem lenço aí, né gente? Enfim, e aí, se você não pode ser um incentivador de pessoas, então assim, não fala nada, entendeu? Guarda a sua frustração pra você, é legítimo que você a tenha, eu não tô falando que você não tem que ser uma pessoa frustrada, e também não tô romantizando, frustrações. Né? Porque realmente a vida, eu abri esse canal aqui, né, esse podcast, não nesse episódio de hoje, mas falando, isso aqui pra dar certo, é fruto de muita coisa que deu muito errado. Sabe assim, e nem por isso, quando uma pessoa vira pra mim e fala que quer fazer alguma coisa, eu vou chegar lá e falar assim, amor, desiste, olha pra você. Quem é você? Sabe, eu acho, uma frase que tem tomada, gente, quem é você na fila do pau? Pelo amor de Deus, entendeu? E assim, quem é você? Aí você fala isso pra uma pessoa, e amanhã ela é dona da padaria. Sabe? E assim, então, por favor, não seja esse tipo de pessoa que destrói, acaba e mina com o sonho das pessoas na vida delas. Entende? Você pode até não conseguir todas as vezes, mas sempre tenta. Sim. Não é sempre que eu consigo, mas eu tento sempre. É isso que eu fico, o que eu guardo pra mim, o que me conforta é isso, sabe? É ter a tranquilidade, a certeza e a segurança de que eu não vou conseguir todas as vezes, porque eu sou humano, mas que eu vou tentar sempre. Ah, amor. Eu vou, né? E assim, é engraçado que, recentemente, na nossa seleção, não quero falar sobre isso, porque, né, querendo ou não, é o da Copa do Mundo, o sonho do X e tal. Mas o Richardson, né, ele foi um estudante lá de Santa Luzia, ele estudou no Geteco, né, na escola estadual de lá, e quando o Richardson fez os dois, né, os dois gols lá no jogo, e ficou, todo mundo conheceu o Richardson, as pessoas começaram... É o do Pombo? É o Richardson ou o Richardson o nome dele? Eu nunca sei. Richardson. É com D ou D ou L? É o Pombo. Você, jogador do número 9 na camisa. Isso. Você brilhou muito na Copa. tá assistindo a gente, com certeza. Com certeza, um beijo. E vai vir aqui. Vai? Vai vir aqui, pode entrar, Richard. Com certeza. E ele estudou em Santa Luzia, numa escola estadual de lá. E quando ele ficou famoso, né, tipo assim, joga fora. Ele é daqui? Não, ele é do Espírito Santo. Ah, tá. E formou a base aqui em Minas, jogou no América. Ah, ele morou aqui. Morou em Santa Luzia. Morou em Santa Luzia. Santa Luz. Menina, então dá pra ele vir aqui, Dá pra ele vir. E estudou no Geteco, né? A gente consegue o telefone dele? Vamos ligar pra ele? Vamos tentar. E aí, quando ele, né, no auge, o pessoal da escola, não tô falando que foi o pessoal do Geteco, não, viu gente? Eu tô falando assim, que mencionou, foi um jogador que estudou na nossa escola. E eu imagino, imagina se eu tivesse sido a professora dele. Eu ia falar pra todo mundo. Nossa, óbvio. Mas eu fico vendo que tem profissionais, colegas, que menosprezam ali o sonho daquela criança. É claro que você não vai fomentar uma ilusão, mas você também não pode dar o não de uma vez. Eu tenho alunos lá que vão falar assim, professora, eu vou trazer o Hexa. E quem sou eu pra falar que não vai trazer? Tem alunos lá que falam assim, professora, quando eu for empresário, que a senhora vai na minha empresa, quem sou eu pra falar que eu não vou? Exatamente. Então, assim, a gente tá diante de realidades diversas. Eu trouxe, né, o exemplo aqui do Richard, que estudou na minha cidade, que eu trabalho hoje. E pode ser outras crianças também que cheguem, né, aonde querem, que de repente o futuro, né, vai reservar isso pra elas. E a gente como profissional precisa de entender, né, que a gente tá ali como mediador mesmo de sonhos. Ah, e ele incentiva a educação, né, ele investe. Isso, isso. É essa pessoa. Eu fiquei fã desse menino, eu conheço ele como Menino Pombo. Menino Pombo, você voa muito alto, eu torço muito pelo seu sucesso. E no próximo a gente vai trazer. Entendeu? E eu espero que realmente você assuma o lugar que você merece ao invés dessas publicidades que caia... Enfim, né, voltemos. Enfim, pra você ver o resultado de educação, né, uma boa educação, o que que não faz com a pessoa, o que que não faz com a pessoa, o que que investe na educação, o que incentiva a ciência, né, que não fica negligenciando as coisas. Mas enfim, é desse jeito. Mas enfim, é um universo muito amplo, né, muito amplo, e eu quero daqui uns anos poder encontrar com os meus alunos, meus ex-alunos, e dar um abraço, falar assim, não, que bom que você tá seguindo a sua vida e o caminho do bem, porque eu encontro ainda com as minhas professoras, né, que eu era a única da minha sala que falava que ia ser professora. Sério? É, e ninguém acreditava, né? E quando você encontra com elas e fala que você virou de fato uma pedagoga? Eles, elas olham pra mim assim... Psicopedagoga, pega a doida. Eles olham pra mim e falam assim, sério? E elas assim, né, já aposentadas e tal, mas você tá gostando? Eu falo assim, tô, porque eu não sou falsa. É desafiador, tem dia que eu tô pra morrer de cansado. Mas, é... Vale a pena. E eu falo com elas assim, obrigado, porque... Eu fico brincando. Tem uma que eu encontrei uma vez no supermercado que eu, né, fingi que ela não existia. Tá vendo? Eu falei. É um ou outro que destoa sempre. Não adianta, gente. Entendeu? Mas é porque ela foi minha professora no quinto ano, né? Eu tive três. Se você estiver assistindo, eu acho que não, né? Porque ela... Se você assistir, você sabe que você é você. Você sabe que você é você. E olha só o que você causou na vida de uma pessoa. Porque quando eu tava sentada lá, que ela falava assim, horrores com a turma toda, e eu pensava assim, um dia se eu for professora do quinto ano... Eu não vou ser igual a ela. Eu não vou ser igual a ela. Tem gente que é exemplo do que a gente não deve ser, né, menina? Eu vou ser uma professora que os meus alunos vão gostar de mim. E não querendo, né, me gabar, mas eles gostam mesmo. Hoje foi um dia que foi uma despedida e teve aquele chororô do final, né? E eu choro junto. Eu guardo as cartinhas. Eu guardo as cartinhas, gente. Acreditem. Guardo, sou apegada com as minhas cartinhas. Mas, enfim, eu acho que a gente não pode negligenciar o outro, sabe? De não acreditar. Não é só questão de negligenciar, não. Subestimar o outro. Subestimar o outro. Gente... O coleguinha não pode fazer isso. Ou esse gente, assim, mundo da volta. Dá, ele capota. Voltas e voltas completas. E nele até as pedras se encontram. Então vocês ficam... Enfim, vou ficar, né, falando coisa que não. Eu acho que se eu fosse um professor, eu seria um professor muito dos doidos. É, bem engraçado. Não sei se engraçado seria a palavra, mas eu acho que eu seria um professor doidão, assim. Eu acho que os alunos iam gostar de mim ou me odiar muito. Ia ter meio termo, assim, sabe? Não acho que ia ser um negócio tipo assim, ah, ok. Eu não ia passar despercebido. Ou eles iam gostar muito. Muito de você. Ou iam me odiar demais. Entendeu? Eu fico sempre pensando nisso, assim. É. E você falando na questão de representatividade, né, na escola particular, eu tive um aluno que falou assim, nossa, você é a minha primeira professora. Eles ficam sem saber se você é morena, se você é negra, se você é preta. Ah, qual o nome? Nossa. Aí já fala assim, pode falar que eu sou preta. Já pode falar sem medo de ser feliz. Traz o... Tira assim, ó. Fala uma professora preta. Aí ele falou, não é a primeira vez que eu tenho uma professora preta. Eu falei, que honra de ter uma professora preta como eu. Nossa, e é dupla honra, né? Porque a primeira preta é a primeira Renata ainda. Né? Da vida dela. A preta é a Renata. E na minha sala de aula, né, na escola pública, a gente tem crianças lá que começaram no início do ano, assim, não querendo assumir o cabelo, aquela coisa toda. E no decorrer do ano, eu falei, não, professora, eu uso cabelo assim por sua causa. Você me incentivou. O que a referência não faz. E eu nunca, assim, parei e dei uma aula sobre identidade do cabelo. Nunca fiz isso. Eu sempre fui trabalhar com o meu cabelo ali e tal. E fala com as meninas que elas são lindas, que elas precisam de acreditar nisso. Porque isso é uma verdade. Se você não acredita que você é bonito, não espere isso do outro. Porque quando você é uma mulher preta, alta, né, você não vê ele na capa da revista de modelo, só... Uma preta de 1,87. Só olha, identifiquei. Né? E recentemente... Menor condição, gente. Menor condição. Menor condição. Recentemente eu dei uma bonequinha pra minha filha negra e eu fiquei mais feliz que ela. Porque a Heloísa já nasceu num outro contexto. Ela ganhou a boneca, feliz, seguiu a vida. Toda vez eu falo isso, toda vez que eu vou dar parabéns pra Heloísa, porque a Heloísa ainda é pequena. A gente pode falar. Quatro anos. Pode, pode falar. É, a Heloísa tem quatro anos e é filha da Renata, assim, já inteligentíssima, essa gasa escorpiana, assim, arretada, que tem um olhar, assim, ó, se ela gosta, ela gosta, se ela não gosta, ela te dá um olhar soberbo maravilhoso. Eu já adoro. Eu já falei pra você investir na autenticidade dessa menina. E ela já pegou a boneca, ali, foi brincar. E eu ali, ai, meu Deus, que bom que eu consegui realizar isso. Feliz, porque na minha época não tinha, né? Então, quando hoje eu deparo com meninas pretas na minha sala de aula, identificando como uma professora preta, eu já fico muito feliz. E eu falo assim, é, de fato, a gente tá meio que chegando a lugares, né? E só pra contextualizar quem tá escutando e vendo a gente, a Elô, ela teve a sorte de os dois pais serem pedagogos. Porque o Paulo também é pedagogo. O Paulo, o marido da Renata, que ela mencionou aqui. Um beijo, Paulo. Beijo, Paulo. Beijo, amor. E aí, é o mozão da Renata. Isso, isso. E aí, assim, eu já, direto, quando a gente troca áudio, eu falo assim, eu falo assim, gente, a Elô deu uma sorte, porque, assim, ela já nasceu em uma outra configuração social, não é só familiar. É uma configuração social. E, assim, eu falo que ela deu muita sorte mesmo de ter os pais que ela tem e eu fico vendo vocês na dedicação de, né, dar pra ela uma criação super consciente, assim, de entender o outro, entender os lugares, entender também que ela pode, que ela é linda e que ela pode usar o cabelo do jeito que ela quiser. Você fez questão de frisar isso no último aniversário dela que eu pude estar presente se você não foi convidado. Sorry. Lamento, mas eu estive lá. E, assim, isso faz toda uma diferença, entendeu? Porque, assim como você trouxe um contexto de base familiar pra educação, de base dentro da escola, já leva essa criança, esse adolescente, esse aluno, aluna ou alune também, que é outra situação que a escola invisibiliza. A gente vai comentar um pouquinho disso também. Já em outro contexto de atitude pra vida mesmo, né? De entender os lugares e de reduzir também as questões dos bullying. No episódio com o Héctor e aqui, eu mencionei uma questão muito pesada que aconteceu comigo no... Quase que eu falei o nome do colégio. de novo. Quase, quase, segura. Não pode, viu, Carlos? Se eu falar o nome desse colégio aqui, a gente tem que ir... Daquela igreja famosa daqui de BH. E aí, o que acontece? De uma situação super pesada que aconteceu comigo lá, assim, e a escola tinha zero preparo. Na verdade, o preparo da escola era agredir, né? Sim. E aí, assim, já assumi uma postura de entrar naquilo, já reduzindo as possibilidades de bullying, de ser um agente de agressões, enfim. E eu fico muito feliz que a Helô tenha vindo dentro desse cenário porque, assim, você e o Paulo conseguiram mudar toda a estrutura familiar de vocês, entendeu? O que vier agora, assim, seja de primos e parará, que vier daqui pra frente, já vai vir, minha filha, aqui, ó, patamar Helô pra cima, entendeu? É um negócio aqui que eu vou... Siluã com sua bondade infinita. Ah, gente, nada, mas é a constatação da realidade, porque... Obrigado, obrigado. Mas, e assim, e a questão na escola hoje, a gente tá falando sobre a questão de diversidade, a gente também toca muito em questões de sexualidade, né? A gente falou sobre a questão de educação sexual, que segue uma outra vertente completamente diferente disso que a gente tá falando aqui agora. E a gente teve aqui o Héctor, que também falou sobre a questão da educação e sobre como isso interferiu por conta da pesquisa dele, a dissertação dele de mestrado e parte do discurso de ódio na dissertação dele do doutorado. Sim. A gente trouxe aqui também o Arthur Bugri, que em toda a sua existência teve que lidar com várias questões sobre a sexualidade, sobretudo na questão da transição dele, né? E se você não escutou nenhum desses dois episódios, gente, assim, não tem a menor condição de você não escutar, não consumir as coisas desse podcast, porque eles entregaram, tá? Nossa, assim, pelo amor de Deus. E aí, como que, assim, você vê, né? É claro que aqui você tá resguardada de uma opinião, você não responde pelo um todo. Sim. Eu quero deixar isso aqui frisado pra você que tá me escutando, pra você que tá me assistindo. A Renata agora, ela está falando por ela. Como que você vê, assim, a questão da sexualidade mesmo dentro das escolas? E agora, não estamos falando sobre educação sexual, que é uma outra vertente completamente diferente. Aqui eu estou falando com a questão de crianças e adolescentes que têm comportamentos dissidentes ao que a sociedade espera elencando como menino e menina, porque, com certeza, vocês devem lidar com situações assim também, né? Sim, sim. Eu acredito, assim, eu tava com... não tinha muito preparo, né? Pra lidar. E eu comecei a pesquisar, estudar sobre isso, né? Tive a oportunidade de participar do seminário lá que você organizou, que foi fantástico. Fantástico. E eu acredito, como educadora, que os educadores, eles precisam, sim, se preparar pra esse momento que ele vai chegar, né? Ou então que ele possa tomar uma proporção maior na escola hoje, né? Que ainda é uma coisa muito oculta, uma coisa muito que passa despercebido, as pessoas não conversam sobre isso, os professores não sentam pra pensar sobre, né? Mas eu tive uma experiência em 2019 com um aluno, né, da minha turma, ele tinha duas mães. E aí vem a famosa reunião de pais, né? Aquele dia que todo mundo vem participar, alguns pais, vem pai e mãe e tal. E essa sala era uma sala que tinha os pais presentes, né? Então ia chegar esse momento e ele nervoso, preocupado, aí ele me chamou no cantinho e falou, olha, professora, eu tenho duas mães e tal, e eu não quero que elas venham aqui porque as pessoas vão xingar elas. Uma criança de nove anos naquele dia me deu um nó na garganta e falei assim, que mundo que a gente tá vivendo? Que duas mulheres, né, não pode ir numa reunião na escola do filho delas. Aí eu falei assim, mas a gente pode resolver. Me conta como que você quer que eu resolva isso, porque eu quero resolver isso pra você. Aí ele falou assim, e se a gente encontrasse sem ser no dia da reunião? Eu falei, você ficaria feliz? Ele muito, porque elas viriam na reunião e elas iam não ficar tristes. Ele tava preocupado com as mães dele, com as duas mães, né, e tava ali preocupada. Eu falei, não, tudo bem, vamos marcar isso então. Mandei um bilhetinho pra elas e conversei com a minha supervisora. Na época também, assim, uma mulher incrível, muito empática. Falou, vamos fazer. Não vou mencionar o nome dela pra poupar escola. pra poupar escola. Aí fizemos a reunião ali e as mulheres, assim, chegaram, sentaram, a gente conversou sobre o desenvolvimento do aluno, mostramos as notas, as provas, e no final da reunião elas começaram a chorar. Aí eu deixei, né, aquele momento, e depois falei assim, olha, a gente falou alguma coisa que não deveria, ela falou assim, não, nunca fui tão bem tratada numa escola. Aí eu fiquei mais perplexa ainda, porque a escola é um lugar de acolher as pessoas, né? Ela não é um lugar que ela vai seguir uma linha só. Ela tem que acolher todo mundo. Ainda mais a escola laica, pública, brasileira. Ela tem que acolher todo mundo. Ela me acolheu, né? E eu falei com ela assim, não, fica tranquila. Aqui vocês, o tempo que vocês quiserem, reunir comigo pra saber da vida escolhida do filho de vocês, que é uma criança ímpar, uma criança bem educada, uma criança estruturada, uma criança que tá caminhando, né, no processo dele de formação, incrível. Fiquei muito feliz de ter tido ele, né, no meu caminho aqui e tal. Aprendo muito com ele e tal. E eu comecei a perceber também, Luan, que essas coisas, elas vão afetando muito as crianças, porque as famílias, elas mudaram, né? Eu tenho a minha família ali, Paulo, eu e Elô, mas nem todas as crianças têm uma família assim, né? Eu perdi meu pai muito cedo, meu irmão mais novo sofreu muito com essa perda, porque toda vez que tinha um dia dos pais na escola, era um sofrimento pra ele, que ele tinha três anos quando meu pai faleceu. Eu tinha onze, já sabia lidar mais. E naquele dia, eu pude praticar tudo que eu acredito pra minha vida, assim, sabe? Do respeito ao próximo, do amor ao próximo, e de tratar as pessoas que passam pelo meu caminho como uma verdadeira dignidade, sabe? Sem romantizar as situações que crianças, né, que são pertencentes a famílias, assim, vão passar na escola. Mas eu acho que o profissional, ele precisa se preparar, sim. Ele precisa se preparar pra uma mudança de sociedade, ele precisa se preparar pra receber novos alunos. Eu costumo até brincar, se você... Brincar, mas falando sério, dando aquele toque de verdade. Se você tá identificando só com um determinado grupo, é fácil hoje em dia. Você pega as suas coisas, vai dar aula pra aquele determinado grupo feliz. Hoje em dia tem escola, gente, pra todas as características. Eu tava outro dia vendo a diversidade, né, de escolas que nós temos. Pô, tem escola de gente que acredita que a melhor parte do ensino é ter uma horta pra fluir o ensino. Tem escola que acredita num sistema mais conservador. Tem escola que acredita que a música vai influenciar. Então, você pega, né, você como educador, né, você pega ali a sua estrutura e fala assim, não, eu vou me identificar com isso e eu vou trabalhar somente com crianças desse formato. Eu, Renato Salvador, eu acredito pra mim que eu vou trabalhar com qualquer tipo de criança e quero me entregar e dar o meu melhor. Com respeito, com dignidade, né. E a gente também, quando a gente fala sobre essas crianças, a gente também já recai sobre crianças que têm religião de matriz africana, por exemplo. Que é assim, a criança não consegue nem falar. A criança fica ali toda apavorada. ela fica, nossa, ela fica, se os coleguinhas descobrirem. Mas, às vezes, a gente pode ser essa ponte, sabe, de reconciliação ali social mesmo, assim. De falar assim, você precisa de respeitar o outro. Indiferente de qualquer coisa. E eu sempre, no quinto ano, pego firme com isso, sabe. Do respeito, não há o bullying, faço campanha. E vou ali trabalhando com os meus alunos no decorrer do ano todo, né. Eu não sou uma professora que trabalho determinadas datas específicas. e eu trabalho o ano todo com os assuntos que eles precisam de compreender. Porque eu acredito muito nessa forma, sabe, de viver em sociedade. E a gente tem que se preparar. Eu estou tentando me preparar mais, se conhecer mais, entender mais como que eu vou colher essas crianças, né. E como que eu também vou levar as outras crianças que é da minha responsabilidade a gente conseguir ter esse respeito mútuo por todo mundo que está dentro da escola. É, porque, assim, recentemente eu tive contato com alguns casos que me preocuparam muito de crianças e adolescentes muito jovens que tentaram coisas muito determinantes, assim, para a vida, sabe. Contra a própria vida. Sim. E muito veio também dessa pressão e opressão familiar. Sim. Escolar, sobretudo. e aí eu entendo que quando, né, apesar de que eu acho muito errado quando tem pais que jogam para a escola a responsabilidade de educar. Sim. Eu entendo que... E é uma coisa que acontece muito. Amor, a gente teve o principal contato disso foi, né, dentro da questão da pandemia, que os próprios pais não estavam aguentando ficar com os próprios filhos. E quando a gente vem com um período de férias agora? Nossa, mas vocês têm tantos tempos de férias. Para que vocês têm tantos tempos de férias? Para que esse tempo... É. Dá conta do próprio filho, gente. Aí vai jogar a responsabilidade do professor. E aí eu entendo que quando, né, a questão de contexto familiar não acolhe, a escola é um lugar que, assim, né, não substitui a família... Mas acolhe. Mas dá um respaldo. Dá um respaldo. Dá um respaldo. É nesse aspecto. Então, você professor, né, que sente que... Você é educador, você é professor, você é profissional escolar, né, que percebe que algum traço, seja de comportamento, seja de identidade, seja de qualquer outro aspecto que diga respeito a uma pessoa em específico que é dissidente ou dissonante do que você está acostumado a lidar ou considera como, entre aspas, normal, né, se não tem o devido preparo, encaminhe para alguém que tenha, sabe? Isso, é melhor você ter essa... Se você não quer lidar com aquele tipo de situação, encaminhe para alguém que lide, mas, assim, não seja mais uma ferida na vida, porque já é um negócio que é complicado, né? É uma coisa complicada, né? Você vai ser mais uma pessoa que vai... Não, é verdade. Quem não escutou o episódio com o Héctor e com o Arthur Bugri pode escutar, porque lá eles também dão uma ilustrada também. E eu falo também sobre como a escola foi um... em um determinado aspecto um agente. Não muito positivo. Sim. Entendeu? Sim. Foi um episódio que nem sabe que eu ia falar tanta coisa, mas eu falei. Enfim. A gente já está caminhando para o final. Ai, que pena, gente. Eu quero te agradecer. Você quer deixar alguma mensagem para alguém, para as pessoas? Quer falar alguma coisa? Quer deixar algum recado como professora, como pessoa, como... O espaço é seu. Como uma deusa que você se mantém. Ai, Luan. Mas, enfim, eu quero te encorajar a respeitar mais, né? Os professores, por favor. ou você que tem alguém na família, conhece alguém, né? Eu vi uma reportagem outro dia que daqui 40 anos a minha profissão tem chance de acabar. Que isso, gente? Como assim? Professor de educação básica. Me ajuda aí. Sério. As pessoas não estão se interessando mais, né? Pela licenciatura, né? Para trabalhar com isso, infelizmente. Muitos professores vão migrando, né? Para a educação superior, mais atrativa, né? Garante o futuro. Melhor remunerada. Então, assim, quando eu vi isso, eu falei, gente, será que é possível mesmo? E eu acredito que sim, porque hoje em dia quando você fala se eu vou ser professor de educação básica, as pessoas já olham para você assim, não, coitado, né, gente? Coitado. Já tem esse olhar pedoso para você. E recentemente eu conversando com um colega, queria até falar o nome dele aqui, porque ele é muito especial, um presente mesmo para a educação. Posso? Por favor. Matheus Matias, vai ouvir isso aqui. Matheus Matias. Por que eu quero mencionar? Um beijo para você, Matheus Matias. Matheus Matias, porque Matheus, ele já chegou todo, né? Ele falou, Renata, as pessoas, elas olharam para mim e falaram assim, ah, não deu certo no direito, né? Aí foi fazer pedagogia um homem, pedagogo. O Matheus é formado em direito também? Não, não deu certo em tal curso. Aí foi fazer pedagogia. É o que o Paulo também passa, meu marido, né? Que o pessoal fala assim, nossa, ele... Vocês dois pedagogos já dá aquele peso. Nossa, eu já olho e falo assim, meu Deus, os dois pedagogos, que alegria. E o Matheus, ele falando comigo que ele escolheu, foi por escolha desde o primeiro momento. E quando ele falava isso comigo, o brilho no olhar dele, sabe, era real. E ele vai para uma sala de aula, eu já tive a oportunidade de assistir a aula dele, que eu sou assim, eu assisto a aula dos meus colegas. Eu adoro. E ele tem um brilho no olhar meio diferente para dar aula e durante a nossa vivência cotidiana, ele sempre traz esse amor mesmo pela profissão. E queria encorajar a não desistir de continuar, né? Ele agrega muito na nossa educação lá, no nosso quinto ano. E a gente brinca que ele fala assim, que ele desenha, ele canta, ele... Muito facetado também, igual vocês. Isso, ele completa o time bem. Mas queria deixar um abraço, porque, assim, muita gente desanimou ele na caminhada e ele firme ali, tendo orgulho de ser professor de educação básica, né? Que às vezes você encontra também professores que estão, ah, eu sou professor de educação básica. Não, não aguento mais. Que apesar de... É compreensível. Não romantizando, a gente tem muito percalço, né? Tem dia que a gente está para morrer mesmo. Se não for o Rivotril, você não segue a vida. Mas eu queria muito encorajar você que conhece um professor a respeitar o trabalho dele, a entender um pouco da temática da educação pública, né? A entender também a escolha, né? Dos seus representantes. Isso é muito importante, né? Esse investimento na educação básica, ele precisa de acontecer de forma mais responsável, com mais pontualidade. E a gente refletir mesmo, porque, de repente, é o seu filho que vai estar ali naquele local, né? Se você não vai conseguir levá-lo para a educação privada. É, e se não for o seu filho? É o profissional de amanhã que você vai ter que lidar. É, e é o profissional de amanhã que você vai ter que lidar. Entendeu? Então, assim, né? Vamos respeitar mesmo, né? E, no mais, é só agradecer sem menor condição nenhuma de não deixar de seguir, assistir, né? Exatamente. E curtir, porque Luan é um presente também na vida. Gente, câmera 2, né, Luan? Câmera 3. Tô prendendo. 3, desculpa. Se você tiver a oportunidade de ter o Luan como seu amigo, não deixa passar. Eu tô te falando sério. Cara! E você que passou, deixou passar, só... Agora é só o choro, tá? Infelizmente, você vai ter que lutar e entrar na fila de novo. Mas eu queria te agradecer muito por tudo que você faz, por toda a bondade, por tudo que você... Você é aquela pessoa que sobe e traz a galera, assim. Você é essa pessoa. Tem muito degrau pra subir ainda. Mas subiu alguns e já trouxe um bonde com você. Mas eu tenho muita honra de ser sua amiga, sabe? De participar da sua vida e você da minha. Eu brinco que cada ligação nossa, áudio, a gente pode passar tempo sem se falar. E quando fala, é aquela coisa... São trocas muito construtivas. São trocas construtivas. Isso só acontece porque vem de você também. E muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero agradecer. Foi muito incrível essa conversa, esse podcast, esse projeto incrível. Só agradecer mesmo. Só gratidão. Muito obrigado. Você sabe, né? Você sabe como é que é. Eu quero te agradecer também muito por você ter topado de cara, assim. Na hora que eu falei, ela ficou com medo. Suou, suvaco, todo. Inclusive, teve um episódio que eu gravei aqui e não é sobre você. Porque eu tô mencionando isso aqui agora porque é um solo que deve ir antes do seu. que eu falo sobre pessoas que usam o ombro das outras como toalha pro próprio suvaco suado. Entendeu? E aí, assim, eu lembro que você ficou muito nervosa, mas não é pra você, tá? Esse solo, já tô fazendo esse disclaimer aqui que ele vai sair. Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. E aí, porque... Nossa, quando estiver fora do ar, eu vou te contar. Eu vim de blazer que aí não mostra o suvaco. Eu vou te contar fora do ar o que aconteceu, como que aconteceu comigo com a pessoa que usou o meu ombro como toalha de suvaco suado. Ah, não. Enfim. Mas eu quero te agradecer muito nervosa, insegura. Tipo assim, meu Deus, mano, o que que eu falei? Não, minha filha, calma, uma conversa nossa. E o pior que eu falei com um monte de gente pra assistir e ouvir e tudo. Ainda vai ao ar. Não sei quando, mas as pessoas estão cientes, né? Estão cientes que vai ao ar e tudo. Estão, estão ótimos. Tá só aguardando esse momento esperado. E eu te agradecer também e te parabenizar ao mesmo tempo, assim, pelo trabalho. Eu falo isso não só de agora pelo que você verbalizou aqui, mas pelo que eu já venho acompanhado. Sim. Eu direto falo isso quando eu vejo, né, StoryC ou algumas coisas assim sobre como você se dedica. E eu vejo isso refletindo também na educação da sua filha juntamente com o Paulo, né? Que é um pai sempre muito presente. Isso aqui eu acho algo interessante também da gente... Sim, muito. Muito. Muito, Paulo. E que, assim, e como isso tem sido transformador, sabe? E quando eu vejo isso e parte também do meu desejo em te trazer aqui era justamente pra poder ilustrar mesmo, sabe? Trazer um pouco da realidade dentro de uma escola, seja ela pública ou privada, de como o ensino tem sido visto e como ele tem sido tratado. E você faz isso de uma forma muito brilhante e sendo professora, né? De uma maneira muito didática mesmo. Obrigada. E fora isso, é uma questão da vida mesmo que eu te tenho como uma pessoa que é minha amiga e eu tenho muita honra e muito orgulho de que a vida tenha, assim, mudado toda uma engenharia e uma estrutura pra poder cruzar as nossas histórias, né? As nossas histórias foi uma mudança. Ai, gente, pelo amor de Deus. Merece depois um encontro, um podcast pra falar disso. E pra você que é professor educador que até agora tá me ouvindo aqui, o meu desejo é que vocês venham sempre trazer à memória de vocês aquilo que alimenta a esperança de um futuro bom. O que eu tô fazendo aqui hoje, assim, não é nada em relação a tudo que vocês fazem, mas pra eu tá fazendo isso que eu tô fazendo aqui hoje, da maneira como eu faço, é porque eu sou resultado de muito ensino. e quando eu falo ensino, eu falo ensino de muitos professores, assim, que vieram pra agregar um ou outro que distorce, assim, que veio tentar pra poder... Mas, enfim, como vocês podem ver, não deu muito certo a parte negativa. E eu tenho muito a agradecer, eu sempre faço, sempre que eu tenho oportunidade, eu faço questão de frisar sobre a importância, né, do ensino dos professores e da educação como um todo. E eu torço pra que a gente consiga chegar em um nível de Brasil em que o professor seja valorizado e seja enaltecido da maneira como merece e que a gente, né, venha fazer essa... Inversão de valores não é bem uma palavra, dá o devido valor a quem merece. Sim. E eu torço pra que vocês, de fato, venham sempre ter na mente de vocês aquela emoção de pessoas ou situações que vocês conseguiram tocar ou transformar. Porque o que vocês fazem é uma missão de vida e é uma missão muito bonita. Obrigada, Luan. A gente tá finalizando. Esse foi e é o Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir ou engajar ou compartilhar ou mandar pro coleguinha, pra todo mundo que você achar que merece e que não merece também porque essa é uma oportunidade de quem não merece passar a merecer porque você teve acesso à informação. Entendeu? E aí é isso. Então é isso. Finalizamos. Um beijo. Te vejo na semana que vem. E é isso. Chama a vinheta aí pra nós, Carlos. Menor Condição. O podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir.